Se você se interessar pelo livro e desejar adquirir, use meu link de afiliado da Amazon, me chamando com um oi no TikTok, ou acessando o link da descrição do vídeo no YouTube, ou na bio do Instagram. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Resenha Livro, o canal que traz para vocês as melhores resenhas de livros de todos os gêneros e épocas. Hoje eu vou falar sobre um clássico da psicanálise e da filosofia, e o mal-estar na civilização, de Sigmund Freud. O Mal-Estar na Civilização foi publicado em 1930, e é considerado uma das obras mais importantes de Freud. Neste livro, ele aborda a questão da felicidade humana e os conflitos entre os desejos individuais e as exigências da sociedade. Freud parte do conceito de o sentimento oceânico, que seria uma sensação de unidade com o universo, experimentada por algumas pessoas, e que estaria na origem do sentimento religioso. Ele questiona se esse sentimento é suficiente para explicar a religião, e se a religião é capaz de proporcionar a felicidade aos homens. Freud argumenta que a felicidade é um objetivo difícil de alcançar, pois depende de fatores externos e internos, que muitas vezes são contrários aos nossos interesses. Ele identifica três fontes principais de sofrimento, o nosso próprio corpo, que está sujeito à dor e à decadência, o mundo externo, que pode nos ameaçar com forças naturais ou humanas, e as nossas relações com os outros homens, que envolvem conflitos de interesses e sentimentos. Para lidar com o sofrimento, Freud diz que os homens empregam três estratégias principais, a deflexão da dor e da decepção, através de distrações ou substituições, o uso de substâncias entorpecentes, que alteram o estado de consciência, e a submissão à religião, que oferece uma ilusão de proteção e consolo. Freud critica a religião como uma forma infantil e irracional de lidar com a realidade, baseada na projeção de uma figura paterna onipotente e benevolente. Ele afirma que a religião impõe uma série de restrições à liberdade humana, especialmente à sexualidade, que é uma das principais fontes de prazer. Ele também questiona se a religião é capaz de garantir a justiça e a moralidade no mundo, pois muitas vezes ela é usada para justificar a violência e a opressão. Freud reconhece que a civilização tem seus benefícios, como o progresso científico, artístico e cultural, mas também tem seus custos, como a repressão dos instintos humanos. Ele sugere que há uma tensão permanente entre o princípio do prazer, que busca a satisfação imediata dos desejos, e o princípio da realidade, que impõe limites e adiamentos. Ele também propõe que há uma pulsão de vida, que busca a preservação e a união dos seres, e uma pulsão de morte, que busca a destruição e o retorno ao estado inanimado. Freud conclui que não há uma solução definitiva para o mal-estar na civilização, pois ele é inerente à condição humana. Ele diz que os homens devem buscar um equilíbrio entre as suas necessidades individuais e as demandas sociais, sem renunciar totalmente ao seu eu ou à sua cultura. Ele também diz que os homens devem enfrentar a realidade com coragem e lucidez, sem se refugiar em ilusões ou escapismos. O mal-estar na civilização é um livro fascinante e provocativo, que nos faz refletir sobre os dilemas da nossa existência. Freud nos mostra que não há uma fórmula mágica para a felicidade, mas sim um desafio constante de adaptação e transformação. Eu recomendo muito a leitura deste livro, que é um clássico da psicanálise e da filosofia. Espero que vocês tenham gostado desta resenha. Se vocês gostaram, deixem o seu like, comentem e compartilhem com os seus amigos. E não se esqueçam de se inscrever no canal Resenha Livro, para receber mais resenhas de livros incríveis. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho